RENOVA-ME RENOVA-ME Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti RENOVA-ME Eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade-me Acende a chama, oh Pai Que uma vez Brilhou Vem limpar Brilhar Esplandecer O meu primeiro amor É limpar Brilhar Esplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só, Ele só